Muito bem, estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui em mais um webinar da Fundação Dom Cabral, aqui nesta tarde de terça-feira, 9 de junho de 2020. Eu sou Tomás Castilho e seu host, é um prazer estar aqui novamente na comunidade Iniciativas FDC para Tempos Desafiadores, e hoje com o tema O Protagonismo Feminino no Mundo Digital. E como convidadas aqui, nós temos a Débora Inoui, que é sócia e diretora de tecnologia educacional da HappyCode. Tudo bem com você, Débora? Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite da Fundação Dom Cabral, em especial ao Paul. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado por estar aqui. A gente também está com a Carla Capela, que é fundadora e CEO da COI Inteligência Jurídica. Carla, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, Tomás. Tudo bom, Paul. Obrigada pelo convite. Tudo bom, Débora? Muito obrigada por a gente poder fazer um papo bem legal sobre diversidade. E, conduzindo essa conversa, justamente a pessoa que trouxe essas duas convidadas fantásticas aqui para o nosso webinar, o professor Paul Ferreira, professor e diretor do Centro de Liderança da Fundação Dom Cabral. Tudo bem com você, professor Paul? Tudo bem, Tomás. Prazer em voltar a estar com você ao vivo. Prazer é meu. Sempre um prazer. Inclusive, antes de eu passar a palavra aqui para o professor, aqueles recados iniciais de sempre para você se inscrever no canal da Fundação Dom Cabral, caso ainda não seja inscrito. Ativar o sininho para saber todas as vezes que a gente estiver aqui no ar, trazendo conteúdo para você. E mandar a sua pergunta para o nosso oráculo, Rodrigo, que está aí no chat com vocês. Então, mande sua pergunta sobre o tema. Mande pergunta para a Débora, para a Carla, para o Paul. Todo mundo está aqui para te convidar a essa discussão. Então, Paul, deixo contigo agora. Passo a bola para você nesse tema tão importante. e é a sua vez de seguir em frente aqui. Obrigado. Carla, Débora, Thomas, comunidade da Fundação, é um prazer estar com vocês. Bem-vindo, então, a essa segunda roda do protagonismo feminino. Nós já tivemos uma, há um mês atrás, já tivemos uma primeira série dentro da série, né? Foi com as nossas convidadas, Cláudia La Selva e Ana Chaia. Foi também bastante interessante analisar algumas mulheres que estão na linha da frente. E hoje o nosso olhar, o objetivo é de trazer justamente assim uma análise, um entendimento melhor do protagonismo feminino no mundo digital. E, assim, acho que eu queria começar dizendo que, relembrando para todos que é notório o destaque de mulheres ao longo da história nesse, no mundo digital, ainda que toda a gente talvez não saiba, mas só relembrando aqui talvez alguns nomes, né? A Ada Lovelace, que foi acreditada por ser a mulher que fez o primeiro algoritmo. Isso foi em 1843, né? Depois, mais outras mulheres famosas, as garotas do ENIAC, que foram as primeiras a configurar trajetórias de mísseis e bombas. A Irmã Keller, que foi acreditada a ser a primeira mulher com doutorado em ciências de computação. Grace Hopper, que foi uma das criadoras da linguagem COBOL. Frances Allen, a primeira mulher a ganhar o Turing Award. Então, assim, e várias outras, incluindo as nossas convidadas hoje, mulheres de destaque no mundo digital. Mas acho que é bastante importante trazer esse tema e tentar entender um pouco melhor das oportunidades e desafios. A ideia para esse bate-papo, essa conversa, a nossa abordagem, basicamente, a primeira é trazer alguns fatos. Acho que é sempre importante enfrentar, confrontar-nos com a realidade. E talvez aqui alguns números, muito rapidamente também, a gente está numa situação aqui no Brasil, onde 18% dos graduados em ciência de computação são mulheres. 25% dos cargos ligados à tecnologia, do ponto de vista técnico, unicamente ocupados por mulheres, 25%, 75% por homens. E, ao mesmo tempo, a gente convive com uma realidade onde acho que mais de 40 mil vagas estão abertas nesse momento nas áreas de tecnologia. Então, por que será isso? Acho que o segundo ponto, a segunda abordagem é de tentar trazer um pouco de, um pouco mais, um melhor entendimento, tentar analisar, entrar, não ficar na superficialidade. E acho que a gente vai ter essa oportunidade com as nossas convidadas de entender os fatores que podem explicar essa situação, né? E como é que a gente pode também caminhar para uma situação melhor. E o terceiro ponto dessa abordagem vai ser de trazer as narrativas, né? As trajetórias das nossas convidadas. Acho que é sempre muito importante esse papel de role model, que muitas vezes é trazido na literatura. Então, eu acho que eu já falei demais e gostaria de fazer a primeira pergunta. Débora e Carla, vocês têm trajetórias que são diferentes, né? Vocês chegaram à tecnologia de uma maneira diferente. Eu gostaria que, ao mesmo tempo que vocês se apresentassem, vocês nos contassem justamente como é que é essa conexão, como é que foi essa conexão com a tecnologia. Pode falar, Débora. Começa com você, que eu acho que é bem legal a tua história e abrange todo mundo. É, pô, obrigada, então, novamente pelo convite, né? Eu sou de uma época que, assim, a gente esperava até meia-noite para poder pagar menos, para poder entrar na internet e pagar menos de conta telefônica, né? E aí, assim, eu gostava muito de usar a tecnologia, mas sempre como usuária, né? Nunca como produtora de tecnologia. E aí, em uma das salas de bate-papo, eu usava o Mirk, na época, eu conheci uma pessoa que ele fazia um curso, Sistema de Informação, que era um curso muito novo aqui no Brasil, né? Que era a antiga Análise de Sistemas. Eu não sabia o que significava esse curso, né? Ele foi me explicando, eu entendi que aliava ali tecnologia e gestão, achei bem interessante. E aí, eu acabei prestando vestibular, acabei passando na Unesp, né? Aí, claro que, assim, inicialmente eu tive algumas dificuldades iniciais, porque a minha sala, ela era composta, a maioria, por homens, e grande parte deles já tinham feito curso técnico em informática, e eu não, né? Mas, enfim, aí eu fui me desenvolvendo, fui me dedicando, né? Em 2005, ainda na faculdade, eu fui selecionada para fazer um intercâmbio aí nos Estados Unidos, com bolsa, né? Da CAPS, e eu fui estudar na Utah State University. Eu fui cursar algumas disciplinas de uma matéria que chamava Instructional Technology, que é tecnologia instrucional, né? Que, na época, isso era muito novo no Brasil, né? E aí, eu gostei muito da área, fiquei lá seis meses nos Estados Unidos, me interessei por essa área, e eu entendi que, para eu trabalhar com tecnologia e educação, eu precisaria fazer um mestrado mais voltado para a educação também, né? E aí, eu comecei a pesquisar alguns mestrados aqui no Brasil, na época tinham algumas iniciativas, né? Mas eu não cheguei a me interessar tanto, e aí eu fui buscar fora do Brasil, e aí eu acabei encontrando um programa que eu me identifiquei muito, que é um programa chamado Euromime, né? De uma bolsa chamada Erasmus Mundos. E aí, eu fui cursar, eu passei nesse mestrado, né? Fui cursar tecnologia educacional aí na Europa, né? Eu passei por três países, Portugal, Espanha e França. E aí, mais recentemente, ainda complementando minha formação, né? Eu acabei fazendo licenciatura em computação também, por conta de... porque eu precisava para dar aulas, né? E eu fiz também um curso em Stanford de empreendedorismo e inovação também, que acabou me auxiliando muito agora na minha profissão atual, né? Entender o mundo das empresas e startups, né? E aí, rapidamente, só falando de carreira, assim, as minhas experiências iniciais, elas foram em programação, né? Estágios na área de programação. Eu vi que eu não gostava muito dessa área, eu queria uma área que fugisse um pouco dessa área de programação, né? E aí, depois que eu voltei do intercâmbio para os Estados Unidos, eu acabei direcionando, indo para alguns estágios mais voltados ao ensino de tecnologia para professores e para alunos, né? Então, aí, desde 2005, que eu tenho trabalhado aí nessa área, né? De aplicação da tecnologia na educação, né? E aí eu tenho coordenado projetos em parcerias com várias empresas, empresas grandes, inclusive, né? Como Microsoft, Intel, Net, enfim. E também já fui professora de tecnologia no Colégio Visconde de Porto Seguro, que é um colégio referência, né? Em São Paulo, em Valinhos. E hoje eu sou sócia e diretora de tecnologia educacional na Happy Code, né? Para quem não conhece, a Happy Code é uma rede de escolas de tecnologia para crianças e adolescentes, né? E a gente está presente tanto aqui no Brasil quanto em Portugal. Em Angola, a gente tem uma unidade também. Estamos expandindo para a Espanha e a gente está aí com cerca de 300 operações no mundo, né? E quando eu falo ensino de tecnologia, não é ensinar a mexer no Word, Excel, PowerPoint, não. O que a gente ensina para as crianças e adolescentes é programação, robótica, né? Então, a gente vai um pouco para essa área. Então, basicamente, assim, resumindo rapidamente, é a minha trajetória profissional e acadêmica, né? E você, Carla? Uma trajetória bem diferente. Totalmente. Eu sou advogada há 20 anos, tenho um escritório de advocacia, que eu não estou mais inserida, né? E eu cheguei para a tecnologia, sou CEO do COE, CEO e fundadora, e cheguei para a tecnologia, né? Por uma necessidade de uso, tá? Eu sou uma analfabeta tecnológica, sou uma pessoa que eu tenho dificuldades, sou aquela pessoa que eu tenho medo de apertar botões por algumas experiências horríveis que eu e muitos advogados que estejam assistindo passaram, né? E passam ainda, né? E eu busquei a tecnologia como um meio de resolução de problemas, a partir de um caso prático, de um ador real, de um cliente, né? Que precisava de uma determinada mudança no modelo de gestão. A gente trouxe a metodologia ágil, esse modelo, obviamente, de metodologia ágil, na oportunidade que um advogado poderia aplicar de metodologia ágil, né? Hoje é um pouco diferente para mim, porque são mais visuais, mais simples, mas na época não era, se a gente está falando de 2014. E esse modelo de gestão terminou virando uma tecnologia, que é o COE, e a partir disso a gente foi para o mercado para poder entregar esse valor para nossos usuários, né? E esse ano eu fui premiada pela IBM, fui reconhecida pela IBM como uma das 35 maiores autoridades em inteligência artificial. Novamente, eu cheguei para a tecnologia para resolver um problema real. Então, termina que quando você tem algo a resolver praticamente, você ou vai aderir à tecnologia, ou você vai ter muito mais dificuldade em chegar no resultado. Então, acho que eu e Débora, a gente tem realmente uma trajetória totalmente diferente, né? E a tecnologia entrou na minha vida, profissionalmente, como uma porta para uma solução. E aí tem muito disso. Hoje a inteligência artificial está sendo vista como uma tecnologia que vai mudar completamente a forma como o mundo vai funcionar nos próximos 10 anos. Eu acho que até um pouco menos por conta da Covid, né? Mas, e efetivamente vai mudar tudo, porque termina sendo uma concorrência um pouco injusta do humano com a máquina, porque a máquina consegue processar em uma velocidade muito grande o que o humano não consegue atingir. E eu falo injusta porque hoje é um pouco desumano fazer algumas tarefas sem uso da tecnologia, porque dificilmente você vai atingir o melhor resultado, né? Então, para mim, a tecnologia entrou dessa maneira, já num nível totalmente diferente, né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em algumas profundidades. E para mim foi muito surpreendente, porque por eu ser essa pessoa, eu nunca programei, eu entendo bastante de lógica, mas eu nunca, nunca testei uma linha de código, nunca estudei para isso, tá? Parece que eu tenho uma equipe muito, muito massa que faz tudo isso no nosso time. Mas, para mim, foi muito surpreendente, até pelo meu nível de desconhecimento tecnológico, em como poderia impactar a minha vida e como a gente pode impactar a vida de outras pessoas. Então, a tecnologia, para mim, foi uma solução. Interessante. Assim, a gente vai entrar um pouco mais em concreto, né? Nessa questão também da aplicação da tecnologia, a tecnologia como um meio e não necessariamente uma finalidade, mas eu ainda queria insistir uns minutos sobre essa questão de trajetória. porque eu acho que essas trajetórias são feitas de decisões, né? E eu gostaria que talvez vocês nos escolhessem uma ou duas decisões principais que explicam onde vocês estão agora, né? Quais foram os pontos de inflexão, os pontos-chave, vamos dizer, nessas trajetórias. Carla, você quer começar? Então, sim, veja só. Eu acho que, como tudo na vida, tem dois jeitos. O jeito é o amor e a dor, né? Eu sempre fui um entusiasta da tecnologia, tá? Eu, quando terminei meu... Quando eu fiz direito, eu já escrevia sobre tecnologia. Eu fui pesquisadora do CNPq, escrevi sobre o uso da marca na internet, algo que hoje... Eu fiz há 20 anos atrás algo que é usado hoje. Tinha uma discussão na época da extensão .com, .adv, .... E, na época, eu já tinha um raciocínio sobre o assunto. Então, eu sempre fui uma entusiasta no sentido de curiosa, né? Mas eu não... Realmente, eu não sei. Eu sou uma analfabeta. Eu acho que o termo é muito apropriado, analfabeto digital. Porque quando a gente fala no digital, as pessoas tendem a pensar em PowerPoint, Word, Excel. E não é isso. Quando a gente fala em digital, realmente é você ter condições de programar, ter condições de fazer uma live, ter condições de fazer... Interpretar dados que venham de Instagram, de Facebook. E eu estou trazendo esses dois exemplos, porque são comuns na vida de todo mundo hoje. Quem não tem um perfil no Instagram? Quem não tem um perfil no Facebook? E termina... Ou no YouTube. Termina que a gente ignora... Para mim, eu sempre ignorei a existência dessas coisas. Então, eu fui uma pessoa que entrou para a tecnologia pela dor. Eu tinha uma dor real. Eu precisava resolver aquele problema. Qual era o problema? Na área jurídica, a gente tem um volume de dados muito grande. Esse volume de dados, um advogado leva mais ou menos duas horas para analisar um processo. A gente está falando que um processo pequeno tem 200 folhas. Nem Bill Gates consegue ler tanto. Mas os advogados, por dia, eles leem quatro livros. Porque são mais ou menos 200 folhas. E a gente precisava fazer esse exame massivo de dados. E tinha alguns desafios. Primeiro era trazer os dados. Então, a gente unificou todos os sistemas judiciais brasileiros. E aí, quando a gente trouxe esses dados, eles tinham sinônimias muito... Tinham nomenclaturas muito diferentes, mas que eram sinônimas. E precisava de uma inteligência maior que pudesse analisar tudo isso. Então, de novo, a minha trajetória é feita com base em resolução de problemas. Não é assim. Nossa, eu acho tão interessante. Embora eu ache extremamente interessante a tecnologia, o racional, a maneira como os problemas são colocados para a resolução. Mas eu não tive uma entrada de Poxa, eu acho isso muito legal e eu vou estudar isso. Não. Eu vim pelo caminho de humanas, que é um caminho completamente diferente. A gente é ensinado a raciocinar abstrativamente. Então, quando eu comecei a vir para a área tecnológica, primeiro você já toma um choque. Tudo que você aprendeu com raciocina, você vai ter que vir para esse outro modelo, que é um modelo onde tudo é mais pragmático, onde tudo é mais cartesiano, onde toda a causa vai gerar necessariamente um determinado efeito e vai passar por uma trajetória. Quando eu tive contato com isso logo de cara, eu achei um mundo muito novo e muito interessante, porque era onde eu conseguiria tangibilizar algo que, a priori, parece ser muito abstrato. A ciência jurídica, embora ela seja colocada como uma área extremamente abstrativa, onde você é ensinado a raciocinar inúmeras teses, os prós e os contras, quando a gente vai para a definição científica, ela se enquadra muito bem. A gente só precisa ter essa visão, talvez, mais matemática, para entender que a ciência jurídica realmente é uma ciência, ela pode ser feita de uma maneira até matemática, muitas coisas é o que a gente terminou fazendo, traduzindo e decodificando matematicamente e tecnologicamente, algo que é abstrativo. Então, para mim, a tecnologia, ela teve esse caminho, essa trilha. E foi muito legal também, porque eu tenho muita dificuldade de uso. Então, foi um mecanismo de resolver um problema para uma pessoa que tem muita dificuldade de uso. É outro caminho. E aí, em relação ao meu caso, e até, assim, acho que deixando claro um ponto aqui, Carla, eu não considero você como analfabeta digital, mesmo porque acho que você chegou onde você chegou e acho que você precisou desenvolver muitas habilidades, competências para isso. Qual a definição que eu coloco como alfabetização digital? Tem várias definições aí, mas a que eu gosto de usar é que são as competências e habilidades necessárias para a sobrevivência nessa era digital, que não necessariamente é apenas o domínio técnico. Eu encaro como, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades do século XXI, ou você saber distinguir a fake news, o que é certo e o que é errado, navegar de forma segura. Então, acho que tem várias competências e habilidades aí que acho que são importantes aí para a era digital. É isso que eu chamo de alfabetização digital. E aí, no meu caso, só falando rapidamente, acho que é um pouco do que eu coloquei. Eu entrei na tecnologia meio que por acaso, navegando, batendo papo no Mir, que eu acabei conhecendo um menino que ele me falou sobre esse curso de sistema de informação, que era um curso super novo, né? E aí eu me interessei porque tinha parte de gestão, não tanto pela parte de tecnologia, eu acabei cursando. E aí, no meio do caminho, eu acabei gostando muito dessa área de tecnologia e educação, que foi por meio do meu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos. E foi isso que foi me direcionando aí pela minha trajetória, né? E eu, assim, acho que foi uma escolha muito acertada, né? Eu ter ido para a tecnologia, porque eu tinha também umas outras faculdades em mente aí, mas acabei indo para a tecnologia meio que por acaso. E, assim, a tecnologia me permitiu participar de muita coisa, né? De muitos eventos, me permitiu morar fora. Então, eu morei já em cinco países, né? Então, e tudo por conta da tecnologia. Então, eu acho que acabou sendo uma trajetória bem acertada, assim, no meu caso, né? Sim, é interessante. Eu estava vendo um dado, justamente, desde 2012, nós temos mais ou menos 60% dos doutorados brasileiros que são feitos no estrangeiro. Não, desculpa. 60% dos doutorados estrangeiros são feitos por mulheres, né? Então, nós temos 60% de mulheres doutorandas, de 2012 para cá, que são mulheres. Isso mostra, de certa forma, alguns dados também que a gente sabe, que é cada vez mais, pelo menos, as mulheres estão conseguindo o mesmo nível de educação e, muitas das vezes, ainda acima dos homens, né? E temos também esse dado que eu acho que é bastante positivo, que é, nos últimos 10 anos do que eu estava vendo, a proporção de mulheres entrando no mercado da tecnologia, de certa forma, também tem crescido de uns por cento. Então, eu acho que isso são dados bastante positivos, mas a gente sabe também que há algumas barreiras, algumas dificuldades. E eu gostaria que vocês, com base na vossa experiência, né, que é diferente, no vosso dia a dia, mais no mundo da educação para crianças, você cala mais no mundo já corporativo, né, de essa experiência de disruptar uma indústria muito conservadora, o que vocês têm visto como principais desafios, barreiras para as mulheres entrar cada vez mais nesse mundo da tecnologia? Então, primeiro, a quantidade de mulheres, tá? Eu acho que é muito difícil você ter uma porta de entrada quando não tem muitas mulheres nessa área, né? Eu não sei explicar o motivo, tá? Inclusive, as pessoas me perguntam, os homens me perguntaram se eu já sofri preconceito e tal. Não. Ao contrário, eu fui muito bem recebida na área tecnológica, tá? Mas eu também recebi um tipo de educação que eu não... Eu não peço permissão para ir para um lugar, eu vou. Se eu acho que aquilo ali é para mim, eu vou, né? E eu acho que isso é um viés um pouco diferente, né? Que tem a ver com a maneira como a pessoa foi criada. Eu fui criada dessa maneira, muito igual, homens e mulheres muito iguais. Então, acho que tem uma diferença, né? Eu acho que sobre isso, inclusive, Débora pode falar muito melhor do que eu. É porque eu posso falar da minha experiência prática, mas ela tem um cenário maior, né? A própria experiência é dela. É interessante, né, Paul, que você falou sobre que na história da humanidade a gente teve vários exemplos de mulheres que fizeram história, né? E aí você citou vários exemplos. E aí é bem isso mesmo, né? Inclusive, como curiosidade, assim, na década de 70, as mulheres, elas representavam 70% dos alunos do curso de ciência da computação da USP, né? E hoje, aí, como você disse, tanto em curso superior quanto no mercado de trabalho, essa estatística gira em torno de 20% para menos, né? E aí, em relação a isso, assim, eu acho que tem várias barreiras ao longo do caminho, né? Que fazem com que as mulheres ou não optem pela área de tecnologia ou que desistam no meio do caminho, né? Então, assim, é começando da infância, né? Eu acho que é um problema cultural que começa desde a infância. Então, na formação inicial da criança, eu acho que a forma como as mulheres são educadas já mudou bastante coisa, né? Mas ainda na infância você tem aquele cenário de que a menina tem... Existem brinquedos de menina, brinquedos de menino, né? As meninas, elas só podem ganhar bonecas, por exemplo. Os meninos, eles podem ganhar kit de engenharia, de ciências, robô, tablet, computador, né? Então, a gente começa já desse convívio familiar, né? E aí, eu acho que todo esse ambiente, né? Seja a família, seja a sociedade, seja a escola, eles vão moldando, né? Essas atitudes, essas personalidades que a gente tem, essas escolhas que a gente faz, né? A autoconfiança da menina e tudo mais, né? E as expectativas também que a gente coloca em relação às meninas também são importantes, né? Aí a menina cresce, né? Então, passa da fase da infância e a gente continua ouvindo alguns estereótipos e preconceitos, né? Então, a sociedade falando, ah, engenharia e tecnologia são carreiras masculinas, ou então, ah, mulher não é boa em tecnologia, né? Existem cursos de mulheres e cursos de homens, né? Então, a gente vai ouvindo isso, né? O que vai fazendo com que algumas mulheres, elas acabam achando que, ah, não, isso não é pra mim, eu não confio, eu não sou capaz de fazer isso, né? E aí, isso vai refletindo na educação da mulher, né? Até a escolha da faculdade, por exemplo, né? Então, tem um censo de educação superior de 2017, que eles mostram ali os cursos mais escolhidos pelos homens e os 20 cursos mais escolhidos pelas mulheres. E se a gente vê esses cursos universitários, a gente vê que os homens, eles têm a tendência, dentre esses 20 cursos, a escolherem mais cursos na área aí de exatas de sistema de informação, ciência da computação, né? Engenharias várias, né? E as mulheres não, né? Então, já tem também essa diferença na entrada da universidade, né? Na universidade, também, algumas mulheres acabam desistindo, né? Seja por falta de... Seja por preconceito, né? Por parte aí de professores e de colegas, né? Seja porque alguns fazem alguns comentários que as mulheres, elas não gostam, né? E aí, isso vai refletir aí no mercado de trabalho, né? Então, no próprio mercado de trabalho, muitas mulheres ouvindo que, ah, o seu lugar não é nesse tipo de carreira, né? E um ponto que acho que é importante a gente enfatizar é que o lugar de mulher é, sim, onde ela quiser, né? Inclusive, e muito importante que seja na tecnologia, né? E aí, eu participo de vários eventos, inclusive de altas mulheres executivas, que elas relatam também dificuldades, mesmo elas sendo diretoras, CEOs e tudo mais, falando que elas enfrentam também algumas dificuldades, alguns preconceitos, né? Em relação ao mercado de trabalho aí em tecnologia, que podem ser, às vezes, muito sutis ou podem ser até mais abertos, assim, comentários mais abertos, né? Então, assim, de sutis, por exemplo, de você, do homem excluir a mulher da conversa, né? Ou dela ser ignorada, por exemplo, em uma conversa com homens, né? Dela não ser ouvida. Então, acaba acontecendo isso também, né? No mercado de trabalho. Então, acho que, assim, são vários fatores aí que vão desde a infância, passando pela adolescência e passando aí para a mulher como adulta, que acabam ou fazendo com que a mulher seja desestimulada a continuar na área de TI ou que ela, né, se sinta pressionada e tal e ela acabe saindo, né? Então, é bem importante, assim, a gente falar sobre isso e conscientizar as pessoas sobre isso, né? Entendi. Thomas, alguma pergunta ou continuo por aqui? A gente ainda não tem nenhuma pergunta do nosso público. Volto aqui a falar para você que está nos assistindo a mandar a sua pergunta para a gente. Então, fique à vontade, escreva aí no chat. O Oráculo Rodrigo vai passar para a gente as perguntas. Vale lembrar somente um recadinho aqui que eu recebi uma informação. Talvez, em algum momento, algumas pessoas começaram a assistir aqui a transmissão, tiveram algum problema com o link da transmissão. A gente já regularizou tudo, está tudo tranquilo. Se você teve algum problema, reporte para a gente no chat também, para a gente só ter uma ideia das pessoas que foram afetadas por isso, mas, de qualquer maneira, todo o conteúdo já está disponível no link. Vocês já vão conseguir ter acesso a toda a discussão aqui, tanto ao vivo, nesse momento, que eu estou falando com vocês, quanto também na gravação deste link. Nós, como ainda não temos perguntas, Paul, eu tenho uma pergunta para fazer, mas, se você quiser, eu vou fazer, então, aqui. É mais de ordem prática, serve para a Débora, para a Carla também. Acho que a questão que a gente tem dessa questão da inserção das mulheres profissionais no ambiente tecnológico, em empresas de tecnologia, me parecem dois problemas em um, no sentido de que a gente tem o longo e o médio prazo para criar uma cultura de igualdade, de mulheres trabalhando em tecnologia no mesmo patamar de número de vagas que homens, por exemplo, tanto em liderança quanto também em parte técnica. e a gente também tem a questão do curto prazo, que é, nós temos várias pessoas, várias mulheres que hoje estão se capacitando em tecnologia, em áreas tecnológicas, mas que não estão tendo a oportunidade muito por um critério histórico de que essas mulheres nunca tiveram essas oportunidades. Então, o número de mulheres em tecnologia ainda é muito baixo em relação ao número de homens. Na visão de vocês, como é que a gente conseguiria, e eu sei que é uma pergunta meio complicada, como é que a gente conseguiria traçar uma estratégia para, de alguma maneira, ao mesmo tempo que a gente cria uma nova cultura de inserção de mulheres no mercado de tecnologia, a gente, de alguma maneira, remedia o curto prazo, inserindo as mulheres que estão hoje também procurando oportunidades, fazendo transição de emprego. Como vocês conseguiriam avaliar essa situação? Nossa, Thomas, eu acho que o problema, até na área, a dificuldade, o desafio na área de tecnologia é um pouco maior, tá? Na área de tecnologia, hoje a gente tem quase 40 mil vagas abertas que não conseguem ser preenchidas por ninguém, por homem, por mulher, não conseguem, não tem gente suficiente no Brasil. Isso, inclusive, tem sido um grande entrave de investimento em empresas, um grande até entrave de destaque do país mesmo, mundialmente, como uma potência tecnológica que a gente realmente pode se tornar e não tem conseguido angariar esse espaço porque não existe uma previsibilidade de como conseguiremos contratar pessoas, né? Você imagina o seguinte, num país de desempregados, ter 40 mil vagas sobrando, tem alguma coisa esquisita aí. Então, eu acho que não só a gente tem dificuldade em contratar mulheres, porque elas realmente já são muito escassas, como a gente tem dificuldade em contratar mão de obra de maneira geral, tá? A gente tem, lá no qual a gente está com duas vagas abertas e não consegue preencher, porque as pessoas, não tem gente, né? E como já tem essa escassez de mulheres, porque culturalmente, talvez, enfim, a área tecnológica talvez não seja uma primeira opção, tá? A gente tem, em contrapartida, uma outra área, que é a área jurídica, encharcada de profissionais, né? Eu até, as pessoas que eu falei hoje sobre a live, sobre o webinar, era justamente, gente, quem que está encharcado vai, porque é muito legal, vale a pena entender, né? A gente tem outras áreas que estão muito encharcadas e que as pessoas não conseguem resolver esse problema de falta de empregabilidade, né? Então, eu acho que é uma coisa, realmente, além de cultural, de falta de preparo, de falta de entendimento, muitas vezes, de que existe uma quantidade de oferta de trabalho muito grande nessa área, que as pessoas não precisam necessariamente ter feito universidade para serem empregadas nessa área, né? Eu acho que é uma área, até nesse aspecto, muito mais... Exige muito menos a realização de uma academia, área jurídica, que você só pode fazer se você for formado, né? Em direito. Eu acho que a área tecnológica, ela abre muito a possibilidade, porque, na verdade, o que a gente busca muito são pessoas que têm uma grande habilidade, né? Em várias frentes, né? Então, talvez, se houvesse o conhecimento, né? Dessas pessoas, de que, olha, temos uma área aqui que podemos preparar a curto prazo, muita gente, e aí, empresas, escolas, como a de Débora, de repente, conseguem, né? Ajudar nisso. Mas eu acho que falta muito esse conhecimento de, olha, temos muitas vagas aqui, temos um mercado que, para você chegar nele, você não precisa enfrentar uma academia, né? Ele é até... O trânsito dele é mais curto, para que as pessoas, sabendo disso, possam chegar nesse mercado. Não sei se... Não sei como é que Débora pensa isso, mas acho que, de novo, ela pode dar uma opinião mais lastreada nos eventos. É, aí, em relação, Tomás, a isso que você perguntou, eu acho que, assim, tem dois pontos, né? Então, você falou de curto prazo, longo prazo, né? Eu acho que, de curto prazo, sim, existem várias iniciativas aí, tanto de empresas, quanto de instituições, que fazem a capacitação dessas mulheres em inserção, ajudam na inserção no mercado de trabalho, né? Sejam mulheres que estão iniciando na tecnologia, ou sejam mulheres que estão fazendo transição de carreira, né? Então, é bem importante, inclusive, acho que o próximo tópico a gente vai falar sobre isso, né? Então, existem grandes empresas, ou existem iniciativas de ONG, ou iniciativas menores que fazem essa formação, na maioria das vezes, formação gratuita, né? Inserção dessas mulheres, o que poderia ajudar um pouco nessa questão de mais imediata, né? Em relação a longo prazo, eu acredito que a necessidade de, por parte das escolas, por parte dos governos, de incluir essa alfabetização digital no currículo, né? Porque um ponto que é importante, assim, tem uma estatística, né, do Fórum Econômico Mundial, eles falam que 65% das crianças que estão no ensino fundamental vão trabalhar em profissões que não existem, né? Então, assim, isso não vale só para as crianças e adolescentes, isso vale para a gente também. Daqui a alguns anos, a gente vai estar trabalhando em profissões que a gente ainda nem sabe os nomes delas. Só que, apesar da gente não saber os nomes delas, a gente sabe que a grande parte delas vai exigir um letramento digital, vai exigir uma alfabetização digital, né? E seja na área de medicina, seja na área de direito, seja na área de agronomia, seja onde for. E aí a gente precisa pensar nessa formação dessas mulheres, dessas meninas, né? Por quê? Para que elas não sejam excluídas dessa era digital, né? Para que elas consigam concorrer de igual para igual com os homens, né? Isso é super importante, né? Então, eu acho que, assim, as desigualdades, principalmente agora na era digital, elas tendem a se acentuar, né? Cada vez mais. E se a gente não der as mesmas oportunidades, e se a gente não conseguir formar essas pessoas, a gente vai ter um gap aí no futuro, e vai ter cada vez mais essa necessidade de mão de obra não suprida aí, né? Então, acho que é bem importante a gente trabalhar não só pensando em curto prazo, mas a longo prazo também, né? Ou a médio prazo. É, assim, eu estava vendo também mais outro 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 dado que foi surpreendente para mim, é que 50% das mulheres estavam se avaliando como não sendo capazes, ou não ter as capacidades para serem boas programadoras ou eficientes, Ou tão eficientes, por exemplo, quanto o homem nas tarefas que elas estavam desenvolvendo ligadas a questões técnicas de TI, né? Acho que é um número bastante elevado, né? Que nos volta para um dos desafios de maneira geral quando a gente está falando de promoção e ascensão das mulheres, né? Em posições de liderança, que é essa questão da confiança. Mas, abrindo também sobre os bastidores da nossa conversa antes desse evento, a gente falou muito de mindset também. Eu gostaria que vocês tocassem um pouco nesse aspecto, né? Qual é esse mindset que é preciso, né? Para esse mundo digital e talvez, ligando isso, como é que vocês veem essa ligação com as características específicas de mulheres? Como é que vocês acham que as mulheres podem justamente, talvez, aproveitar ainda mais do fato que a transformação digital não é tanto uma questão de tecnologia, mas uma questão muito de mindset? e como é que vocês trabalham isso nos vossos contextos, né? A Débora, com crianças, né? De 5 a 17 anos, então, acho que é uma maneira certamente diferente de trabalhar que você, talvez, Carla, trabalhe isso na sua empresa e com outras pessoas. Então, qual é esse mindset e como é que vocês trabalham isso? Olha, eu acho que o mundo hoje, tá? Se você não estiver muito aberto para aprender, você não vai conseguir evoluir, tá? E por que eu falo aprender? Porque tudo, tudo que você vai começar, você precisa ter uma trajetória de aprendizado, tá? Exemplo, eu sou uma pessoa, de novo, né? Com dificuldade de uso tecnológico, tenho feito lives, eu abri uma live semana passada dizendo, gente, desculpa, minha primeira vez, e eu acho que as pessoas têm dificuldade de assumir que não sabem, sabe? E eu acho que o primeiro caminho para você ter um mindset aberto é saber o que você não sabe, é saber onde você está. Eu falo muito com o pessoal que trabalha comigo, gente, olha, a primeira coisa que você tem que saber na vida é onde você está, porque se você não souber, você não vai saber onde chega, né? E eu acho que as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, e receio, muitas vezes, de admitir quando elas não sabem. Eu acho até que isso é muito intrincado na nossa cultura, que eu acho que é um pouco diferente da cultura até japonesa, da cultura americana, do aprendizado pelo erro. As pessoas precisam parar de ter medo de errar, né? E as empresas têm que colaborar com isso, porque normalmente se pune pelo erro e não se premia pelo aprendizado que aquele erro causou. Então, eu acho que quando a gente fala em corporação, as empresas precisam realmente criar uma conduta de processos internos e entenderem que quando as coisas não funcionam, não é que o funcionário errou, errou, é mal, não. Se é mal, então tira. Se ele não tem o viés de alinhamento com a estrutura, o viés de valores da estrutura, então não é para ele estar ali. Agora, se a pessoa está ali e normalmente são 99% dos casos, ela não está errando o que ela quer, gente. Ela simplesmente ou entende errado ou o processo não estava tão redondo. e isso precisa ser valorizado, porque a partir disso é que ela vai aprender novas coisas. Então, eu acho que são dois pontos. Um, não vamos ter medo de errar, porque quando a gente tem medo de errar, a gente começa a achar talvez isso não seja para mim, talvez eu não consiga resolver os problemas que o meu erro vem a causar. e eu acredito que isso se aplica para homens e mulheres, de maneira geral. Ninguém quer ter a festa do que erra. Eu acho que isso tem que mudar no mindset das empresas. O erro precisa começar a ser valorizado, porque é uma fonte de aprendizado muito rica, não só de aprendizado, de como as pessoas são ativas aquilo ou reativas, como o aprendizado da estrutura em como eu posso melhorar a minha operação. E acho que a curiosidade e a dúvida, toda vez que você tem curiosidade, dúvida e cede por eficiência, por otimização, e eficiência é um conceito muito simples, eu costumo dar muito esse exemplo. Você tem um interruptor, você aperta, você imagina o quê? Que vai sair luz. Você não quer que saia luz e água, você não quer que saia luz, água e marshmallow, você só quer que saia luz. Isso é eficiência. Então, essas coisas precisam ser valorizadas e comunicadas, para que as pessoas percebam, olha, não há problema em errar. Eu preciso ser hoje mais eficiente do que eu fui ontem, eu preciso ser enxuto, eu preciso ser objetivo. Eu acho que quando a gente tem isso regado a muita curiosidade, porque o curioso, ele sempre acha que não sabe tudo, ele sempre acha que pode saber mais, aprender mais, aprender melhor. E ele não acha que pode aprender mais comparar aqui também com o outro, que isso é danoso, é péssimo em qualquer cultura empresarial. mas é aprender mais do que ele sabia antes. A referência dele é ele mesmo. Se isso começar a ser incentivado, se as pessoas começarem a transferir a maneira de pensar delas, para isso, que é a capacidade de você olhar o mesmo problema por ângulos diferentes, buscar soluções a partir desses novos ângulos, aí eu acho que a gente está falando de um mindset aberto, de pensar fora da caixa, porque todo mundo fala muito, vamos pensar fora da caixa. Ok, o que é pensar fora da caixa? Eu acho que é isso, é a capacidade que você tem de olhar o mesmo problema por ângulos muito diferentes, porque eles vão te gerar soluções diferentes, e a partir disso você está conseguindo raciocinar de outra forma para entregar um outro tipo de solução. Eu acho que o mindset ele tem muito, ele tempera muito essa equação, nesse aspecto que eu estou colocando. É legal, e aí em relação à minha opinião em relação a esse assunto, eu acho que passa muito da autoconfiança, como eu disse anteriormente, e é interessante isso, porque a autoconfiança, a confiança das meninas desde o ensino fundamental, por exemplo, em disciplinas de matemática, ela costuma a cair, conforme os anos, e até a própria expectativa dos professores ou como é que eles veem as meninas em relação aos meninos, em relação a disciplinas de exatas, também é muito diferente, então mesmo a menina tirando as mesmas notas dos meninos, elas às vezes não têm essa autoconfiança, acho que esse é um ponto, isso de aprender a aprender, eu acho que é super importante, resiliência, e aí como a Carla falou, a capacidade de você entender que o erro faz parte do processo e que você precisa saber lidar com isso, principalmente trabalhando em tecnologia, a gente sempre vai ter algum ponto e vírgula mais diferente ali, resolução de problemas e flexibilidade, então acho que são pontos super importantes para a construção de um mindset positivo em termos de tecnologia. E aí, eu sei que vocês são muito modestas, mas, por exemplo, Carla, nessa premiação que você recebeu recentemente da IBM, Women Leaders in AI, havia alguns critérios específicos justamente com essa questão das características do líder ou do empreendedor, havia alguma coisa relacionada com isso? E Débora, também no seu percurso de empreendedora, o que você acha que é a sua maior, vamos dizer, o seu maior diferencial? Eu acho que o meu maior diferencial é em toda a época da minha carreira, seja como advogada ou quando eu era estagiária ou tudo que eu já fiz na minha vida, eu nunca pedi permissão. Eu sempre fiz o que eu achava que eu podia fazer. Então, eu nunca... E talvez por não pedir permissão, e, de novo, gente, eu acho que isso vem de um arcabouço de educação que foi o que eu fui criada. Talvez por eu nunca pedir permissão, eu, de verdade, não tenha percebido se alguém alguma vez achou que eu não podia estar ali. Porque, tipo, eu tenho aquela piada do sapinho, o sapinho que era surdo foi subindo e o povo gritando embaixo você não consegue, você não consegue. Ele era surdo, ele foi. Eu sou o sapinho. Então, se alguém disser para mim você não vai, aquilo me dá uma ânsia de querer fazer. Lógico que eu vou, lógico que eu consigo. Então, assim, o pessoal do meu time até brinca muito comigo, isso. Porque quando diz é impossível, aí é que Carla se anima. Eu sou, eu tenho esse viés, né? Eu acho que desde muito pequenininha eu sempre fui assim, eu sempre tive, eu não enxerguei, eu nunca enxerguei essa diferença entre meninos e meninas. Eu nunca, de novo, talvez pela maneira como eu fui criada, né? Eu tenho irmão, tenho irmã, a gente sempre foi tudo muito igual. Então, para mim, nunca existiu isso de nossa, não consegue, eu tenho alguma... Não, isso nunca existiu para mim. Então, e aí quando você fala, pô, é engraçado, que é modéstia, não é isso, é porque quando você está muito inserido num projeto e você está muito focado na entrega de um resultado, lógico que quando acontece um reconhecimento dessa natureza, eu sei, o impacto, isso é muito grande, realmente, você está entre os 35 do mundo, é muita coisa. só que quando você está muito focado numa entrega, esse tipo de situação, ela te sinaliza que você está no caminho. Porque, e eu posso falar pela minha trajetória, eu nunca, eu sempre estive em cargo de liderança, tive meu escritório, eu tenho a minha empresa, né? Então, eu nunca tive a oportunidade de ter um líder e de ter um chefe com quem eu pudesse trocar uma ideia com quem eu pudesse, ou uma chefe que eu pudesse me espelhar, né? O que eu tenho são exemplos pessoais de mulheres muito fortes, de homens muito fortes que sempre me cercaram. Mas eu nunca tive um líder com quem eu pudesse errar e aprender com os meus erros. Talvez por isso eu valorize tanto essa oportunidade do erro, né? Então, assim, não tinham critérios, na verdade, o critério era ser pioneira no uso da inteligência artificial, que eu acredito que a nova disrupção mercantil mesmo, a nova forma de existir do mundo, daqui a muito pouco tempo a gente vai ter os assessores pessoais virtuais mesmo para fazer coisas muito simples, né? É muito parecido com a cafeteira. Antigamente, quem imaginava que a cafeteira ia ser um utensílio tão fundamental na vida das pessoas, né? Hoje em dia, todo mundo, ninguém vai passar café, tem até uma moda nova do café gourmet que você coa, passa... Então, eu acho que a tecnologia ela vem muito para a vida das pessoas, e eu estou citando esse exemplo do café porque o brasileiro entende bastante, porque o brasileiro vive a base de café, e vai assumir uma presença muito grande e daí a importância de você não ser um analfabeto digital, a importância de você ter um mindset aberto para mudanças, porque elas são necessárias e na tecnologia elas acontecem em uma velocidade muito grande. Então... Pô, no meu caso, acho que, assim, é determinação mesmo, né? Então, eu acho que eu tive algumas conquistas em um mercado dominado por homens, né? E aí, como eu disse, eu tive a oportunidade de morar em cinco países além do Brasil, né? Por conta também dessas conquistas, então, eu sempre ganhei bolsa, né? Então, sempre fui atrás disso, então, seja no... Na graduação, eu consegui bolsa, no mestrado, eu consegui bolsa, né? Até no curso de Stanford, eu consegui bolsa também. Então, acho que é a determinação. E aí, você entender que, assim, vão existir vários desafios ao longo do processo, né? Você vai ouvir vários nãos, mas é importante que se você tem um objetivo, você tente ir atrás desse objetivo, você tente fazer o seu melhor para chegar nele, né? E eu acho que quando você explicita o seu objetivo, tem muitas pessoas que estão dispostas a ajudar, né? Então, acho que é bem importante essa questão de você não perder muito o foco, né? Você traçar um objetivo na sua vida e você correr atrás disso. Thomas, acho que agora temos questões. Temos, temos 10 minutos e temos esse tempinho para trazer algumas questões que os nossos participantes aqui do webinar trouxeram. Temos duas perguntas aqui, bem interessantes. A primeira é a Lilian Paula. Obrigado, Lilian, pela sua pergunta. Gostaria de saber da Débora se quando ela enfrentou dificuldade ou falta de credibilidade por ser mulher em algum momento da sua carreira, você passou por essas situações de falta de credibilidade pelo seu gênero, Débora? Então, na verdade, minha experiência foi muito similar à Carla no sentido de que eu sempre me impus, assim, né? Então, nunca tive muitas dificuldades. Agora, eu acho que existem coisas, assim, explicitamente, ninguém nunca chegou a falar, ah, você não é capaz, ah, você não pode fazer isso, ninguém nunca chegou a me falar isso, né? Talvez tenham pensado, mas, enfim, nunca explicitaram isso, mas eu acho que em atitude suti, sim, você percebe, né? Então, como eu disse anteriormente, assim, né? Eu acho que desde você participar de uma reunião que, de repente, você é a única mulher na sala e que os homens, eles estão ali discutindo e que talvez a sua opinião não seja tão ouvida ou seja um pouco ignorada, né? Então, coisas nesse sentido, sim, né? Ou de repente acharem que eu estou nessa posição porque, não sei, né? Por algum motivo, mas que, na verdade, não. Eu estou nessa posição por competência, né? Por acreditar e porque eu acho que eu consigo fazer o meu trabalho, né? Então, eu acho que coisas suti sempre acabam aparecendo, assim, né? Nesse sentido. Muito bem. a gente tem uma segunda pergunta que vale para as duas, tanto para a Débora quanto para a Carla. Então, Carla pode começar dessa vez. É a pergunta do Leandro Villela Rabelo. Ele quer saber quais as principais profissões em falta no mercado de TI. Eu acredito que, nesse sentido, ele quer dizer quais que têm falta de profissionais disponíveis, né? Tudo. Tudo. você não tem front-end com facilidade, você não tem full-stack, você não tem back-end, só para as pessoas que não estejam tão familiarizadas, tá? Back-end é quem faz a programação, todo o racional do que vai ser entregue. Front-end é quem cuida do layout e da integração de uma coisa com outra, aí eles fazem um trabalho juntos. Full-stack é quem faz as duas coisas, esse é mosca branca, né? A gente também tem dificuldade de achar gente para áreas específicas, por exemplo, a área de aprendizado de máquina é algo extremamente raro, acho que no mundo todo, né? Porque se você vai, até no MIT tem pouca gente que tem núcleos muito específicos para fazerem, tem quem vai fazer visão, quem vai fazer aprendizado de linguagem, quem vai fazer uma programação de crawler para busca de informações, que também é um dos níveis de inteligência artificial, assim, é um mercado que realmente falta mão de obra de ponta a ponta, né? Eu acho, inclusive, sobre isso, Débora pode falar com muita propriedade, porque ela está preparando essas pessoas para essas futuras vagas, né? Tem gente aí super nova também, é um mercado também, de novo, você tem uma facilidade, uma possibilidade de velocidade na formação, porque essas pessoas não precisam cursar uma faculdade, por exemplo, você não precisa ter feito faculdade na área de tecnologia que também é bem ampla, para, por exemplo, ser um ótimo, um ótimo designer, um ótimo front-end, na verdade, muitas dessas pessoas, elas têm uma vocação, aprendem muitas vezes, são autodidatas, aprendem sozinhos e se jogam no mercado, vão se aperfeiçoando e se jogam no mercado, então é uma área que você não precisa ter um tempo muito longo de formação, mas o que você pode ser realmente o melhor naquela área, a partir do teu empenho pessoal, isso eu acho bem legal. É, eu concordo, assim, eu acho que em muitas áreas, na verdade, de tecnologia, a gente tem falta aí de profissionais, né? Eu acho que a questão, assim, o que a gente tem muita falta imediata são os desenvolvedores, né? Eu acho que tendências para futuro, aí eu vejo muita coisa de inteligência artificial e big data, eu acho que dominando um pouco e eu acho que isso daí vai caminhar para essa necessidade também, né? E aí, até a Startse, né? Ela publicou um relatório lá no ano passado, ela falava que tinham 845 mil empregos no setor de TI no Brasil e a demanda anual por novos talentos, né? Projetada, era cerca de 70 mil profissionais por ano, só na área de TI, só no Brasil, né? E aí, assim, se a gente for ver relatórios de mercado, né? A gente vê que os números são muito diversos, mas que esse déficit de profissionais em TI para os próximos anos, eles giram em torno de 300, 400 mil, né? Então, assim, para vocês entenderem o quanto que a gente vai ter de demanda de novos profissionais apenas em TI e fora da TI, o quanto que as profissões, elas vão se atualizar, vamos dizer assim, e que vão exigir também um certo, uma certa alfabetização, né? E domínio aí de tecnologia, né? E isso tem outro ponto muito legal, por exemplo, quando a gente fala em inteligência artificial, isso quer dizer também que pessoas que sejam especialistas nas áreas delas, por exemplo, advogados, médicos, você não tem como treinar uma tecnologia de inteligência artificial se você não for especialista, então, é muito relevante que as pessoas realmente deixem de ser analfabetas digitais, porque isso vai trazer para elas uma grande oportunidade de trabalho, inclusive em novos trabalhos, por exemplo, na área jurídica as pessoas colocam muito o receio que a tecnologia tome lugar do advogado, muito pelo contrário, a gente está criando uma nova profissão que é de curadoria jurídica, porque para você, por exemplo, treinar o Watson, você tem que ser tão especializado naquela matéria do direito e o direito acompanha a sociedade e o seu registro é infinito, mas você tem que ser tão especialista naquilo que, no caso de uma advogada jurídica, que tem muita gente no mercado para menos oportunidades, um advogado ele pode, aprendendo a treinar uma máquina, aprendendo a programar ou aprendendo alguma coisa de parte de desenvolvimento, ele ocupar um pé de igualdade, uma posição que a priori seria de um engenheiro, mas que naquele momento passou a ser mais horizontalizada. Então, o que a gente vai ver nos próximos dez anos é exatamente isso, a horizontalização da tecnologia. O que hoje fica na mão de engenheiros vai ficar na mão do mundo. Entendi. Estendendo aqui a pergunta do Leandro sobre, basicamente, quais são os profissionais em demanda, em alta demanda, no futuro, eu gostaria de entender onde estão essas oportunidades. continuando nessa exploração e talvez ligando com os vossos ramos de atuação, tanto na área de educação, educação virada para tecnologia, como é que você está vendo os planos de expansão da própria App Code, mas de uma maneira geral do setor, e você cala nessa lógica que a gente vem assistindo há vários anos de, basicamente, tecnologia disruptando cada vez mais negócios existentes, negócios mais conservadores, indústrias mais conservadoras. Então, onde é que estão essas oportunidades? Olha, isso está bem espalhado no mercado, de maneira geral, e eu acho que tem uma outra visão que a gente precisa olhar. Quando a gente compara a quantidade de desenvolvedores, de engenheiros ou de pessoas que venham egressos de outras profissões como eu, que estão na área de tecnologia, e essa escassez de mão de obra, elas terminam espantando o investimento. Enquanto na China você tem um número crescente de pessoas indo para a área tecnológica, no Brasil você tem uma condensação desse número de pessoas. O ingresso dessas pessoas, comparando com outros países, ele ainda é muito pequeno. Isso espanta investidores. E nós precisamos de investidores, porque sem eles não tem capital para desenvolver absolutamente nada ou o capital é muito mais difícil. Então, assim, quando você pergunta em que áreas, que nichos, olha, eu acho que tudo. veja, não existirá nos próximos dez anos nenhuma área que não esteja afeta a tecnologia. Nada, nada vai passar sem tecnologia. E isso desde pequenas coisas. Hoje está todo mundo falando do robozinho que faz uma faxina em casa. Isso passa por tecnologia, né? Obviamente é um nível um pouco menor, mas é um nível grande de tecnologia, porque a gente está falando de robótica, falando de uma série de coisas envolvidas, até você ler dados, até você fazer analytics, porque, por exemplo, quando a gente fala em dados, um volume muito grande de dados, ele não consegue ser lido por um humano, não na velocidade necessária, né? Até a interpretação disso, a extração para virar estratégia, tudo isso passa pela tecnologia. Então, qual é a área que não precisa de dados? Qual é a área que não precisa ser acelerada? Então, tudo realmente vai passar, já está passando o Covid, ele trouxe essa aceleração muito grande, e tudo isso vai, que já está sendo acelerado, o que a gente expectativa de 15 anos, talvez 7, talvez 5 anos, a gente consiga chegar num patamar que está se desenhando. É, eu vejo a tecnologia permeando aí nos próximos anos, como a Carla falou, todos os setores aí da sociedade, Então, seja das pequenas, médias, grandes empresas, a gente está vendo isso com o Covid, também, o quanto que as empresas têm entrado nessa digitalização dos negócios, né, e aí o que, tem até um relatório do Fórum Econômico Mundial que chama o futuro do trabalho, né, Future of Jobs, eles falam que até 2030, a gente vai precisar atualizar mais de um bilhão de profissionais por conta aí desses avanços tecnológicos e de mudanças nas profissões, né, então assim, aí eu volto aquele ponto do quão importante é a gente se preparar para essa era, né, até um relatório da McKinsey que também vai muito nessa linha, eles falam que até 2030 a gente vai ter que atualizar cerca de 16 milhões de brasileiros, né, então eu acho que vai muito nisso, eu acho que a tecnologia ela vai permear os setores da sociedade, a gente vai precisar se requalificar muito rapidamente, então vão existir profissões, assim, a gente não vai ficar vários anos em uma mesma profissão, isso não sou eu que estou falando, né, são estudiosos que falam, é que a gente vai precisar se requalificar muito rapidamente e aprender sobre novas profissões de forma muito rápida, e que grande parte dessas profissões elas vão ser permeadas pela tecnologia, né, e aí eu volto daí naquele ponto que eu mencionei anteriormente, né, lógico que tudo isso é um futurismo, né, mas tudo isso é baseado em tendência de mercado e em relatórios de empresas, e que a gente não sabe qual vai ser esse mercado, mas que a gente sabe que a gente precisa preparar todas as pessoas, né, sejam homens, mulheres, independentemente aí do nível socioeconômico. Muito bem, meu caro Paul, acabamos, encerramos, acabou o nosso tempo aqui, nossa discussão, já estouramos inclusive um minuto, mas não tem problema nenhum, antes da gente finalizar, antes das palavras finais, eu queria agradecer a você que nos assistiu, você que mandou a sua pergunta, caso sua pergunta não tenha sido respondida, o Oráculo Rodrigo vai deixar o contato tanto da Carla quanto da Débora, das redes sociais, enfim, para que você possa levar essa discussão adiante, além aqui deste webinar, não deixe de fazer a sua pergunta e é isso, então, Paul, deixo com você aqui as despedidas, fico muito feliz de ter participado contigo, com a Débora e com a Carla dessa discussão tão interessante. Muito obrigado, então, só vou dar uma palavra e depois deixar então a palavra à Débora e Carla como a última pergunta, de uma certa forma para sair, mas, é assim, eu tenho desenvolvido ultimamente bastante trabalho sobre essa questão do, que eu estou chamando de capitalismo digital, que é basicamente a industrialização do setor terciário, a gente sabe que é um setor onde normalmente tinha ganhos de produtividade bastante baixo e o Covid, de uma certa forma, que nos forçou a mediar todas as nossas relações, está acelerando esse processo de industrialização do setor terciário, trazendo novas oportunidades de ganhos de produtividade, então, muitas das coisas que vocês falaram, eu acho bastante conversantes com essa ideia de capitalismo digital. quero agradecer a vossa disponibilidade, Débora e Carla, a comunidade da FDC, por nos seguir aqui, e, fechando, acho que a gente falou no início do poder das narrativas, eu queria que vocês também se despedissem através de uma última pergunta, que é, sabendo o que vocês sabem hoje, o que vocês mudariam em suas trajetórias? Muito obrigado. obrigada, meninos. Eu não mudaria nada, eu só consegui chegar aqui porque eu passei tudo o que eu passei, até as dificuldades, eu jamais conseguiria ver a necessidade de uma solução tecnológica se eu não tivesse dificuldade de uso, se eu não tivesse feito a área jurídica com tanta seriedade, com tanto amor como eu fiz, e faço agora de um outro lado, até hoje, então eu não mudaria absolutamente nada, nem as partes stress, as partes ruins de sofrimento, noites, de lágrimas e suor e drama, nada, não mudaria nada, nada do que eu sou hoje seria possível se não tivesse a construção, que é isso, eu sempre falo muito isso porque qualquer disrupção passa por isso, pela construção, acho que as pessoas às vezes ficam com medo do sofrimento, da mudança, da dor, não precisa ter medo disso, não tenha medo de construir, não tenha medo de passar o caminho, ele te ensina, ele vai te ensinando para você ir criando novas sinapses cerebrais, no mínimo você não vai ter nenhuma coisa degenerativa no cérebro, porque você está reaprendendo, o seu cérebro está trabalhando, então eu acho que é muito importante construir, principalmente quando a gente fala em disrupção. No meu caso, eu também acho que eu sou muito grata pela minha trajetória, eu acho que eu consegui conquistar muitas coisas que eu não imaginava conquistar, mas eu acho que um ponto que talvez seja um ponto mais de futuro do que de arrependimento do passado, seja de tentar impactar mais pessoas, então seja dizer para as mulheres de que sim, elas são capazes, seja de incentivar a entrada de mulheres na tecnologia para que elas não sejam excluídas futuramente, então acho que isso que é um legado que eu gostaria de deixar. Muito obrigado! Obrigada, obrigado pelo tempo de todo mundo que está assistindo e por vocês terem feito o convite, foi muito legal participar. E, finalmente, obrigado a você que nos assistiu até aqui, ficamos, então, mandando esse abraço virtual para você, Fundação Dom Cabral, para ser relevante. Um grande abraço!